Música É o jantar para comemorar os 50 anos do Ipanema Clube, o gigantão dos Campos Elixos. Música Genivaldo Gomes, presidente do Ipanema Clube. Genivaldo, o Ipanema Clube foi fundado no dia 19 de dezembro, há 50 anos. É verdade, é 19 de dezembro, o Ipanema Clube, há 50 anos atrás, inaugurava, que era o Manissec, o seu patrono, o seu dono, na época que era um clube particular. E depois de alguns anos, depois de uns 20, 30 anos, virou um clube associativo. E a protetora do Ipanema Clube é Nossa Senhora das Graças. Verdade, a protetora do Ipanema Clube, Nossa Senhora das Graças, nós temos a imagem dela na entrada do clube, na entrada principal do clube. E o símbolo é uma foca. E o símbolo nosso é uma foca, e o nome Ipanema Clube veio do Manissec, que era do Rio de Janeiro, então ele colocou da praia do Ipanema, virou Ipanema Clube em Ribeirão Preto. E esse ano, para marcar os festejos, vocês estão lançando um selo? Nós estamos lançando um selo comemorativo há 50 anos, um selo oficial do Correio, e também lançando um álbum de figurinha, coisa inédita em clube. Hoje nós temos uma grande família de associados dentro do clube Ipanema Clube. Música Adelmozar, desses 50 anos, há quantos anos você está no Ipanema? Que você é mais novo que o pessoal ainda. É, realmente, nesses 50 anos, eu sou sócio do Ipanema há 43 anos, atualmente 43 anos de sócio. Mas de convivência, aqui é 20 anos atuando, lutando com o pessoal, e estamos há 20 anos ativo no Ipanema Clube. E ele é o gigantão dos Campos Elíseos? É, com certeza. Esse é um lema que nós vamos levar ainda por muitos anos, com o apoio de todos os associados, conselheiros. Esse é um apoio que motiva o nosso trabalho, dá continuidade a tudo isso. César Frederico Capato, é presidente do conselho deliberativo do clube. Mas é testemunha que ele participou da inauguração do clube no dia 19 de dezembro de... 1965. Quem estava com você? Olha, naquele tempo a gente tinha um grupo de amigos que era inseparável. Estônio Marisec, pai do doutor Milton, entendeu? Que a gente conheceu muito bem, a dona Antônia. E a gente está aí fazendo história. E aqui tinha... não tinha esses três alqueires que tem hoje? É, o Ipanema era de dimensões bem reduzidas, e com o tempo a gente foi, dentro das limitações, foi crescendo. E o grande passo foi quando a gente adquiriu, na época, a chacra que era do senhor Antônio Marisec. E você é aniversariante de hoje? É, eu faço aniversário justamente no dia que o clube faz. Ah, dia 19. Então, coloquei no meu calendário, os 20 anos de nascimento do Ipanema, os meus 50 que já estão indo. Então, parabéns, viu? Agradeço mesmo, um abraço a todos os seus espectadores. A gente vai tocando a vida. E, como eu digo sempre, agradar os que estão próximos, né? Com muito carinho, com muito respeito, com muita confraternização, se doando mesmo, porque o próximo merece. Meus grandes amigos do Ipanema Clube. Obrigada. A Neide... E o Zé Barbosa. E o Zé Barbosa, é porque a gente só fala Barbosa, né? Ela é alfitriã aqui do clube. Não sai aqui do Ipanema, né, Neide? Ah, é muito bom aqui. Eu sou a figurinha mais fácil aqui. Você vem todo domingo. Toda sexta, todo domingo. Agora eu tô vindo no sábado. Tem pagode no sábado. Tem pagode. É muito bom. É domingo, chá dançante. Tudo ao vivo. Pra falar desses 50 anos de Ipanema, que beleza. Nossa, que maravilha, né? É. Aqui a gente é todos amigos, né, Neuza? O programa é nossa casa. Aqui é a nossa casa. E você também vem aqui com a gente, né? É. A dança não tem idade. A dança não tem idade. Não. Vocês são casados? Só. 39 anos. E vocês dançam aqui na Escolinha do Ipanema? Também. Dançamos, fazemos escola. Na Escolinha, em tudo quanto é lugar. Parabéns. Dança mais um pouco, gente. A gente te acompanha há muito tempo. Obrigada. Música